E aí Eu tenho muito medo Não não chega perto Aqui, ó Ela é mocinha Não, não se viu, ó, tchopo O que? Ela ia pegar lá Você tá louco Vai lá, Jafim, pega na mão O Carlos pegou na mão Você viu como é a mocinha? Eu tenho exemplo, mãe Tá, viu? Pega? Não, assim, de jeito, né? Não pega, não Aqui, Jafim, ó Ó, essa aqui É uma Lachaudora Paraibana Ela é... Nem simples, né? Não tem veneno nenhum, tá? Não, também tá com isso aí Eu nem tento É, Jafim, medroso, mano Ih, eu tenho... Felipe, Felipe, eu tenho pra mim Felipe Tá louco Nossa, velho Tá brincando